O quadro O Grito do Ipiranga ou Independência ou Morte de Pedro Américo é uma das mais emblemáticas imagens da história do Brasil. Neste vídeo vamos ver os elementos na pintura que não correspondem ao momento retratado. Pedro Américo pintou a tela em Florença na Itália, onde residia, e a concluiu em 1888. A pintura de Pedro Américo faz parte da chamada escola romântica, um estilo artístico que vigorou na Europa em meados do século XIX e que teve entre suas características a exaltação dos sentimentos nacionalistas. Sendo uma pintura romântica de cunho nacionalista, o quadro glorifica e idealiza o passado, usando de figuras e composição de cena nem sempre fiéis à história. Dom Pedro e seus acompanhantes não estavam montando cavalos. Na época, em viagens longas, se utilizavam jumentos e mulas, mais resistentes. A comitiva de Dom Pedro era formada por poucos integrantes e não por 40 pessoas. Dom Pedro e sua comitiva não viajaram com uniformes de gala, que, aliás, sequer existiam na época. Eles foram criados depois da independência, assim como os dragões. É improvável que o príncipe regente estivesse com uma aparência tão sadia e posição ereta, uma vez que, naquele momento, estava sentindo fortes cólicas causadas pelo cansaço da longa viagem ou pelo jantar na noite anterior. A Casa do Grito não existia na época. O casebre retratado no quadro foi construído por volta de 1884, portanto, muito tempo depois da proclamação da independência. Historiadores acreditam que Pedro Américo se autorretratou como homem de cartola ao lado. Pedro Américo sequer tinha nascido quando aconteceu a independência, portanto, não foi testemunha do fato que só foi pintado décadas depois do ocorrido. O quadro é uma fraude? Não exatamente. Pedro Américo não se preocupou em fazer um retrato fiel do fato. Trata-se de imagem idealizada que faz uma representação heroica do passado, exaltando a monarquia e os movimentos nacionalistas.